Abril de 2015, continuando, Maurício e Mauri, Paixão ou Loucura? Já não sei mais se é destino, paixão ou loucura Mas o meu desejo te caço à procura Até quando tento fazer outro amor A tua sombra de noite me leva pra cama Aonde me engano que ainda me amas Mentindo pra mim, disfarçando essa dor No pensamento de sonho, te sinto comigo Teu cheiro e ronda parece castigo Te vejo até mesmo na chuva que cai Quem hoje é minha tormenta já foi a bonança Eu sei que é inútil fugir da lembrança Porque do meu corpo teu cheiro não sai Esse amor eu sei Quer me enlouquecer Quanto mais te dou de mim Mas fico assim sem receber E ainda vem teu coração E pedi pra não te esquecer No pensamento de sonho, te sinto comigo No pensamento de sonho, te sinto comigo Teu cheiro e ronda parece castigo Te vejo até mesmo na chuva que cai Quem hoje é minha tormenta já foi a bonança Eu sei que é inútil fugir da lembrança Porque do teu corpo teu cheiro não sai Esse amor eu sei Quer me enlouquecer Quanto mais te dou de mim Quanto mais te dou de mim Quanto mais te dou de mim Mais fico assim sem receber E ainda vem meu coração E ainda vem meu coração E pedi pra não te esquecer Esse amor eu sei Quer me enlouquecer Quanto mais te dou de mim Mas fico assim sem receber E ainda vem meu coração E pedi pra não te esquecer Tchau, tchau, tchau